E muita gente, não é só eu, não é a Ieda, não é o pessoal que acompanha o ciclismo, os próprios ciclistas disseram que caso o Betis Univo ali chegasse ao topo da vista chinesa, liderando entre os líderes da prova, seria muito difícil parar o italiano. A Itália buscando a sétima medalha dourada de sua história no ciclismo de estrada, buscando aí acabar com uma ausência, né, o último título italiano foi em 2004 com o Paolo Bettini, aí no destaque na tela, Nibali, Maica e Enal, os três líderes da prova no momento. Seis ouro da Itália, a maior campeã olímpica do ciclismo de estrada, o primeiro título vindo, aconteceu em 1932, nunca ficou mais de 24 anos sem um título olímpico na Itália. E aí o grupo perseguidor, 24 segundos atrás do trio que por enquanto lhe deram a prova. Olha, o Julien Alaphilippo não está muito bem, eu vi ele assagiando a perna, não sei se ele estava tendo início de câmbio, mas estava um pouco desesperado, o Julien, o francês, que estava ali no fim desse perotão perseguidor. O Alaphilippo que inclusive sofreu no Tour de France, o anticristo da jovem, estava ali para brigar pela camisa do melhor ciclista jovem, sofreu muito no Tour de France, decepcionou. De certa forma, o Alaphilippo. E aí o grupo dos três, 16 quilômetros e 600 metros para a chegada.